Segunda parte do Jornal do Meio-Dia, um terço dos alimentos produzidos mundialmente é desperdiçado com perdas para a economia de mais de 550 mil milhões de euros. São dados do relatório das Nações Unidas em Portugal. O projeto ReFood tem-se afirmado no combate ao desperdício e à fome. Norte-americano a viver em Portugal há mais de 20 anos, jantava um dia num restaurante com a sua filha quando o foi confrontado com uma simples pergunta. O que é que vai acontecer com a barra de saladas no fim da noite? Eu disse, ah, com certeza que vai com o lixo. E ela disse que isso era uma vergonha. Eu disse, mas não é só a barra de saladas, é toda a comida preparada que não vai ser vendida no próximo dia. E ela então disse que isso é uma grande vergonha. Eu disse, sim, mas não é só neste restaurante, em todos os restaurantes de Lisboa e todos os restaurantes do mundo. Então, começo com isto, conversa com ela. E pouco tempo depois, isto, eu estava a tentar explicar a ela que não era culpa das pessoas de restauração, nem dos hotéis, porque eles não tiveram uma alternativa. E quando eu disse a palavra alternativa, era tipo um luzinho a abrir e dentro de 24 horas já teve o projeto desenhado. A ideia era simples, como andar de bicicleta, apelar aos restaurantes da freguesia para que cedessem o que não fosse vendido e encontrar voluntários para distribuí-lo por quem necessitasse. Eu não sabia, na altura, se vai haver uma coisa que pega ou simplesmente uma estrangeira ou meio maluco andando bicicleta. Então, fez sozinha. Mas logo, depois a operação começa, era uma edição muito forte e nós tivemos 30 voluntários depois, por os primeiros 30 dias. Hoje, são mais de 500 e juntos levam comida a mais de três centenas de famílias. Sim, para dar para buscar outros adultos. Mas Antar e a equipa querem mais. Pelo menos, mais 30 a 40 núcleos da Refood, até ao final de 2014. Tentaram desenvolvermos o mais expressa possível este projeto de desenvolvimento de núcleos na cidade de Lisboa, para depois irmos para voos mais altos e para as restantes cidades do país e também a nível internacional. É um projeto ambicioso, mas eu acho que tem pernas para andar e acho que é concretizado. Um relatório da ONU diz que um texto dos alimentos produzidos por ano em todo o mundo não chegam ao prato de ninguém. Enquanto isso, estima-se que mais de 850 milhões de pessoas estejam a passar fome. Eu lembro-me de ouvir imagens de batatas e só as grandes batatas foram escolhidas. E as outras vão para o lixo e não pode ser, porque são nutritivas, são boas. Mas isto é uma luta grande e a nossa pequena parte é um ponto de partida, mas há muito trabalho a fazer e todas as pessoas são bem-vindas a juntar de nós. E têm-se juntado, hoje de bicicleta, em breve com três carros elétricos prometidos pela Fundação EDP e com o armazém nas traseiras da Igreja de Nossa Senhora de Fátima remodelado. Ajudas parecem não faltar. Este ano, o projeto de ação social da Vogue Fashion's Night Out reverteram a favor da Refood. Decorreu ontem à tarde.